Meu povo, no último final de semana, um acidente em Garapé-Miri deixou uma vítima fatal e um ferido. O acidente foi por volta das 15 horas no último sábado, próximo à Vila Suspiro, na PA-407, no município de Garapé-Miri, no Baixo Tocantins. A população cobra sinalização e lombadas no trecho para evitar os constantes acidentes que vêm acontecendo no local. Uma das vítimas, identificada como Sabá, não resistiu e morreu no local. A outra vítima foi levada para o hospital do município por um dos moradores da Vila Suspiro. Olha, apesar da falta de sinalização nesse trecho aí da rodovia, que é reivindicado pelos moradores da PA-407, em Garapé-Miri, a imprudência no trânsito é uma das principais causas de acidente e vítimas fatais. Infelizmente, né? Então a gente sempre está aqui orientando. Inclusive, a gente tem um parceiro dentro do nosso telejornal, que é a Alta Escola Cametá, e orienta aquelas pessoas que têm o veículo e ainda não tirou a carteira de habilitação, a procurar sempre ter essa consciência no trânsito, porque isso salva vidas.